João Gimenez, vai lá com você, João. Olha, a polícia está à procura de um homem que aparece nestas imagens que nós vamos mostrar agora. Veja bem, ele é suspeito de furtar a carteira dentro de uma bolsa, de uma aluna, de uma sala de aula, que estava acontecendo um curso técnico. Foi no centro de Curitiba, o furto aconteceu por volta das seis da tarde, no dia nove de julho. Ele se aproveita quando uma das salas de informática está vazia para abrir a bolsa e retirar a carteira com os documentos, cartões e também dinheiro. Se você tem informações que podem levar a polícia até esse suspeito, entre em contato com a Delegacia de Furtos e Roubos pelo 32186100. Esse aí eu tenho certeza que nós vamos conseguir encontrar rapidamente. O Tribuna da Massa já ajudou a identificar nove bandidos apenas em 2018, todos foram presos. E seja o décimo então, você conhece esse homem? Deu para mostrar certinho o rosto dele pelo jeito de andar, vestimenta, se você tem pistas? Os telefones aparecem embaixo, o 32186100 ou 992817392. Delegacia de Furtos e Roubos, inclusive, recebe o WhatsApp, tá? Mande as informações, o paradeiro desse homem e tudo isso vai ser investigado e o seu sigilo vai ser mantido.